Olá pessoal, meu nome é Giliane, sou mãe do Luan Andrade, aluno da Escola de Música São Clube há mais ou menos um ano e meio. Bom, antes de responder a pergunta da São Clube, o que a instituição trouxe de bom para o seu filho, eu gostaria de contar uma história, uma breve história. Meu pai era músico, ele tocava diversos instrumentos de sanfona, teclado, violão, guitarra e cantava, cantava muito bem. O Luan veio com esse dom, com esse talento. Desde criança, o Luan pegava qualquer objeto e já fazia ali, criava o seu ritmo. Foi até que aos 10 anos de idade, ele e meu marido decidimos escrever numa escola de música, anterior a São Clube. Ele entrou a princípio na escola de violão. O moleque ficou algum tempo, por um período, só que o resultado não foi eficaz, de acordo com o seu talento. A gente percebeu que faltava algo, talvez pela metodologia da escola, não atendeu a nossa expectativa. Foi até que o próprio Luan pediu para sair da escola e começou a ser autodidata. Ele começou a estudar o violão em casa. Foi aí que veio a vontade de tocar guitarra. Compramos a guitarra para ele e começamos a procurar uma escola com uma estudada, analisando metodologia, profissionalismo. Foi aí que me deparei com a São Clube. Agendei uma reunião com o Felipe, o dono da empresa. E nessa reunião, ele me apresentou toda a estrutura da escola, me apresentou os projetos, me apresentou a metodologia, que é baseada no ciclo do PDCA. E no meio dessa conversa, ele me perguntou se eu conhecia o ciclo do PDCA. Mas engraçado é que eu sou gestora de qualidade. E a base da qualidade é o ciclo do PDCA. Eu sei o quanto essa ferramenta é eficaz na resolução de problemas e para adquirir bons resultados dentro de uma instituição. Naquele momento, o Felipe ganhou um cliente. No dia seguinte, eu já inscrevi o Luan na aula de guitarra. Passados os dois meses, meu marido inscreveu ele na aula de canto. E nesse um ano e meio de São Clube, eu posso assegurar que toda a metodologia, e ele falou na primeira conversa e seguida, é feito todo um planejamento junto com o aluno, de acordo com os seus objetivos. Eles treinam, eles acompanham, eles agem na falha, e isso traz grandes resultados, resultados rápidos. Então, assim, respondendo a pergunta, gente, hoje eu posso dizer que meu filho é um músico. Eu não sei se ele vai seguir essa carreira, mas hoje é o que ele está fazendo bem para ele. E a gente quer o bem, quer ver o seu filho feliz. E hoje ele toca em eventos, ele é integrante de duas bandas, inclusive uma delas é da São Clube, é performance, né, e é só a gratidão. É agradecer mesmo a São Clube por ter acolhido o meu filho também, né, que ele foi acolhido como filho. Hoje a São Clube é uma segunda família do Luan, e isso me traz uma tranquilidade muito grande. Então é isso, gente, gratidão. Muito obrigada, São Clube.